E aí, pessoal, beleza? Prontos pra mais um dia de obra ou não? Olha só, a gente tá aqui no nosso quarto. Quem tá acompanhando lá no canal Nabu, que já viu aqui, tudo pronto. E a Ana já tá ali organizando o guarda-roupa. É, a gente chama o personal organizer, né? É, aí, ó. Botar a mão na massa. Já tá organizando tudo. E, como dito, a gente tem mais coisa pra fazer ainda, que é essas paredes brancas aqui transformar numa parede mais chiquetosa, né? Então, a gente escolheu uma cor bem bonita. Uma cor bege, que vai combinar aqui, ó, com o guarda-roupa também. Se você não assistiu o vídeo passado, é assim que tá nosso guarda-roupão. Nosso não, né? Que, na verdade, vai ser só da Ana, esse aí. O meu tá sendo montado, indo lá no escritório. Tá uma baguncinha aqui em cima da cama, porque tirei a mesinha de cabeceira de lá, porque eu vou começar por aquela parede lá. Já coloquei tudo as fitas, que vocês não aguentam mais me ver passando fita aqui pra proteger a pintura, né? Então, olha só. Já protegi nosso novo guarda-roupa, protegi o ar-condicionado, protegi o rodapé, tudo com a proteção adequada. A minha tinta tá aqui, baldinho, pincel e rolo ali. E agora, meu filho, é hora de botar a mão na massa. Dessa vez, como vai ter muita coisa pra pintar, resolvi fazer a diluição da tinta. Ela tem 16 litros. Coloquei ali aproximadamente uns 12, 13%. Deu quase 2 litros de água. Ela suporta até 20% de diluição. Então, coloquei ali esse tanto que foi o que coube na lata. E agora, vou misturar com a ferramenta adequada, né? Um fuê. E agora, como um bom cozinheiro, né? Mexi aqui a minha receita com o fuê. Vamos servir com a concha. Uma lata tá muito cheia, vou pegar aqui com a concha primeiro. Não vai virar uma caca aqui, na hora que eu virar essa tinta. Já tá bem misturadinha. Tô servindo uma canjica aqui, né? Clarinha essa tinta, né? Mas lembra que ela é oxida, né? É. Essa é a cor cocada. Nossa, é quase um branco. Não, pô. Vou colocar ela ali. Você vai ver a hora que passar a primeira de mão, vai dar pra ver ali a diferença. Tomara que sim. E ela oxida ainda. É que eu não quero fazer serviço em vão, não. Porque a tinta branca aí, se fosse pra passar branca, era mais fácil eu lavar com a bochinha. É verdade. Mas acho que vai ficar bonita. Ela vai oxidar, vai ficar um tom de bege, né? Clarinha. Sim. Bora. Bora do show. Aí, ó. Fala do bege. Fala do bege. É, bem diferente. É branco mesmo. É dope. One time for the hometown, I got love for it, that's real. Two times for the haters, man, cause I notice how that shit feel. Three times for my family, dog, cause this shit done paid our bills. And I get four times my network from a year ago with no deals. Tomando aqui meu shakezinho que eu fiz com a minha bebida láctea proteica lá da Growth Explementos. Você pode comprar com o cupom José. A Growth tem mais de 300 produtos no site lá pra você aproveitar com o cupom José. E pronto pra falar que a primeira de mão da parede da direita, quando eu tô pra lá, é minha direita, quando eu tô pra cá, minha esquerda. Já finalizou e, cara, a combinação ficou top, hein? O mais legal é que os quadrinhos que a gente nem pensava tem todas as cores do quarto agora. Olha só. Tem o bege da parede, tem o verde claro da parede, tem o verde escuro da cabeceira e ainda tá secando algumas partes aí, né? Mas agora é só secar e depois colocar os espelhos ali. Ó, ficou bem parecida com a cor do guarda-roupa. Foi lindo. E só pendurar a decoração também na hora que secar, né? A decoração de palha que vai ali na parede. Eu gostei que agora finalmente o ar-condicionado tá centralizado, que ele tava descentralizado antes dos armários chegarem. Agora ficou top. E aí, desde o que é? Dia seguinte, segundo dia de serviço e tamo aqui dando a pintada na parede. Lá ele! Essa parede aqui é maior, ó, mas o resultado também tá ficando muito bom. assim como ficou naquela parede ali. E a gente falou, né, que além dos quadrinhos aqui, das luminárias, a gente tinha também uma decoração que a gente ia colocar nesse centro aqui, ó. E a decoração está aqui. Que são coisas de colocar a panela em cima, né? Nada mais isso. É, só que a gente comprou assim pra colocar na parede, né? Não, é zoeira, pô. Mas parece, não parece? Dá pra colocar uma panela aqui, não dá? É, parece com os nossos negocinhos de colocar o prato em cima. E esse aqui é pra colocar o copo. Quer ver? Eu tenho até inspiração aqui, ó. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E a gente comprou na cor palha pra ficar, tipo, uma decoração, mas sem chamar muita atenção porque o ponto focal é isso aqui, ó. E aí, a gente pode montar de qualquer jeito, mas a gente vai tentar seguir mais ou menos essa ideia aí. Não vai ficar igual, mas essa é a inspiração. Então, a gente vai prender com pregos na parede, pregos de aço. Cada um tem um intermeado diferente, né? Aí tem esses aqui que parecem umas pétalas. Olha só, que da hora. E aí, a gente vai montar aí e vai ficar... A gente vai começar pelo meio e aí depois a gente vai fazendo as pontas. Essa é a dica aí de instalação de montagem. Começa pela peça central e depois vai fazendo as outras em volta. Vamos botar esse aqui, ó, no centro. Isso aqui é bonito, hein, pro centro. Pode ser. Aí. Temos que medir onde vai ser o centro, né? Seu centro é o ar-condicionado? É. Beleza. Vamos começar, então? Bora. Nem precisa medir muito. Só a altura do ar. É, porque o ar agora ele tá centralizado, né? Então, eu falei pra Ana ali, ó, vai no GRI, que é a marca, e segura na altura que você quer que eu venha com a martelada. Depois de muito bate-boca. A gente começa por esse aqui, ó. Só que daí centraliza aí. E daí, ó, seguindo a inspiração aqui, esse é do meio pra cá e pra cima. Então, é do meio dele e pra cá e pra cima. A gente começa por esse. Porque esse vai ficar superior a eles, entendeu? Não dá pra gente começar por esse. Tá bom. Então, segura aqui. Não, pode soltar isso aqui. Vamos pra as marteladas. Uhum. Tá bom. Pronto. Aí, ó. Fixado. Fixado. E agora é só montar o nosso quebra-cabeça e esse quebra-cabeça a gente monta do jeito que a gente quiser. Esse aqui é o melhor. Né? Vou deixar vocês acompanhando aí. Porque o Michel faz falta, né, pra fazer um steak diferenciado. Trabalho em dois tem que ficar no outro. Tá bom. Agora sim, ó. Que coisinha bonita. O que você achou da nossa obra de arte? Eu gostei. É um pouco abstrato, né, não é totalmente simétrico porque nem tem como ser simétrico. Mas achei que ficou muito legal. Gostei. A gente centralizou ele na parede. O ar tá levemente pra cá. Mas a gente centralizou ele bem na parede. E não ficou chamando atenção demais. Não é aquele negócio que fala meu Deus, o que é isso? Mas é uma decoração bonita. Eu... A seis ence. Meu Deus. Curti. Aprovado. Agora o quarto tá praticamente 100% pronto, né? É. Só falta segunda demão da nossa parede. Acabou a pintura lá, né? Ah, é verdade. Esse plot twist aí do quarto pintando. Já tô de banho tomado e na frente da churrasqueira. É, porque lá acabou. Já tirei as fitas. A gente mostrou lá como que ficou a decoração. E agora os móveis planejados aqui de casa já estão todos montados. Se você quiser ver esse tour você vai ter que ir no canal da Boca que a gente tá fazendo collab, né amor? Collab. Collab. Os móveis estão todos lá. É, os móveis estão lá. Aqui a parte boa agora é a parte do churrasco que acabou o trabalho. Eu vou fazer um vídeo exclusivo montando meu novo escritório aqui pra vocês. Todo mundo vai aparecer aqui no meu canal. A equipe inteira aqui, ó. Sim planejados. Sim planejados. Faz um tour aí. Dá outro tchauzinho. Sim planejados. Agora, ó. Acabou o trabalho. Agora o pessoal vai comer. Um dia você tá cornetando a grelha do José lá em Foz. É. Ou você tá fazendo churrasco com ele. Essa é a vida. Aí, ó. E eles trouxeram aqui pra gente umas coisinhas diferentes. Olha só. O churrasco hoje tá diferenciado. O churrasco tá diferenciado. Prepararam aqui pra nós, ó. Um espeto de quiabo com bacon. Essa aqui é novidade, hein? Essa aqui nunca entrou no nosso churrasqueiro, não. As tulipinhas que foram devidamente temperadas. Já estão aqui quase prontas. Tem um pozinho de alho que já saiu. E o ouro ali, ó. O ouro tá esperando nós ali, ó. Picanha. Picanha. Daqui a pouquinho vai entrar, vamos lá. Ó, o José, ele tem a mania do churrasqueiro, né? De encher todo mundo de linguiça e pão de alho e queijo antes de botar picanha. Quando vocês vão no espeto corrido, a primeira coisa que vem, né? A linguiça. Aqui é a mesma coisa. Eu acho que tem que colocar logo uma picanha aí. Eu sou contra isso. A Ana só come picanha. Eu sou contra ficar assim enchendo de linguiça e pão de alho. Bota uma picanha ali. Aí tem um silva com quiabo e abacaxi. Ah, ainda vai ter o quê? O vinagrete. O vinagrete e abacaxi. Mas eu acho que eu tinha que colocar uma picanha ali. Tá economizando picanha. Por quê? Posso saber? Porque só tem uma. Churrasquinho finalizado. Mostrei um pouquinho só pra vocês que a gente tava aproveitando aqui com o pessoal. Toda a família assim, planejados aqui que passaram quatro dias aqui em casa, né? Hoje a gente tá na sexta-feira. O pessoal trabalhou quatro dias aí, ó. Intensos. Intensos. das oito da manhã até seis da tarde ali tacando pau pra conseguir finalizar, né? Esse projeto aí que aqui em casa foi, ó, quarto de casal, depois teve o meu escritório, aí teve a sala de cinema e a lavanderia. Aqui no meu canal vou dar uma palhinha, vou dar uma colher de chá pra vocês que eu vou mostrar ali como é que ficou a lavanderia. E tem que mostrar também a iluminação externa aqui que ficou lindo. Ah, é que eu falei que tava instalando, né? No vídeo anterior. Olha aqui, rapaz. Essa nova... Olha que lindo que ficou, gente. A iluminação externa aqui, ó. A gente não tinha iluminação nessas paredes. E olha só, agora a gente tem iluminação de fora a fora aqui, ó. Até lá na frente. Legal, né? Hoje o eletricista veio aqui instalar. Não, não. Ele tava instalando já no vídeo anterior, só que faltou a ligação dos fios e colocar alguns dessas luminárias. Faltou ali da piscina também que ele não conseguiu instalar porque, né? Tem a piscina. Lá no canal da Ana, canal Ana Boque, né? Vocês sabem. Vai estar todo o processo da instalação dos móveis. Vai estar também o contato da Sim Planejados. Vai estar todas as informações que vocês precisam saber. E, claro, né? O tour das coisas, como que ficou. Acabadinho. Mas como a gente tá fazendo essa collabzinha aí de casal, eu vou mostrar pra vocês como ficou aqui a lavanderia. Olha só que chiquetosa que ficou. Depois eu tenho que instalar minha máquina de gelo de novo que eu precisei tirar aqui pra eles poderem instalar. Tcharam! Sejam muito bem-vindos à nossa nova lavanderia. Amor, primeira vez na vida que a gente tem uma lavanderia. Planejada ainda por cima. E é planejada. Olha os armários aqui em cima, coisa mais linda. A gente vai precisar deixar uma escadinha aqui, né? Dá pra pegar uma escadinha fininha e deixar aqui, ó. É. Aí tira aqui, porque ficou bem alto, né? Pra não tampar a janela. Aí essa parte aqui, ó, ficou sem divisória pra colocar coisa grande. Ele perguntou o seu querido divisória. Eu falei que não precisava. E aqui colocamos uma divisória pra guardar coisas aí variadas, né? Olha que legal. Colocar os produtos, coisas que a gente também pode usar com muita frequência. E olha o capricho do pessoal. Eles fizeram acompanhando a pedra aqui, ó. Olha que show. Muito legal, né? E abri os armários aqui debaixo. Plank. Olha que legal. Aham. Ficou perfeito. Muito bom. Muito legal. Tem também aqui umas prateleirinhas pra gente colocar, produtos, né? Coisas assim. E eu quero fazer um vídeo aqui que vai ser muito especial. Que vai ser montando o meu primeiro escritório planejado. Tô muito feliz de ter aí um canto agora adequado, né? Porque na nossa casa lá em Foz trabalhava onde dava. Aí depois quando a gente foi morar com o Michel a gente montou o escritório lá mas também não era nada planejado e a gente fez aquela mesa de porta. Aí era sempre meio, né? Gambiarra, assim, né? No nosso estilo. Do jeito que vocês gostam. E dessa vez a gente conseguiu aí fazer um negocinho planejado mais gourmet, né amor? Aí, montei meu cantinho vou montar lá vai ser bem legal e ficou assim a nossa lavanderia e eu espero que vocês tenham gostado e vou fazer um vídeo especial pro meu escritório que eu tô muito feliz e me diz aí o que você achou? Pintei o quarto lá de casal tá finalizado mas tem que finalizar ainda os outros cômodos com aquela tintinha beige pra ficar 100%. Mano, tamo cansado, velho. Hoje foi osso. Então, deixa aí seu like e a gente se vê no próximo.